Olá pessoal com mais um vídeo da barragem de Jati sobre o corte do vetedouro e a limpeza do canal com novas imagens Vocês que visitam o canal e não são inscritos se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos E visite o canal do amigo Raimundo Silvas Imagens Aéreas e se inscreva, o link se encontra nos comentários Se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacarul Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão Sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida Não me é bonha, mas ainda me matam de vergonha Os burrais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais, sofri da seca No nordeste do século XXI Onde até o voodronjo do ano Fez progresso, se teve evolução Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto, se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmango aqui é... Tchau Tchau